Quais hoje, né, o senhor destacaria como sendo as principais causas da infertilidade? Hoje o mais comum são as alterações nas trompas, baixa quantidade de sêmen também, ou seja, a maioria são assim. Diríamos, essas duas são as mais frequentes, tá? Numa terceira, alterações no ciclo menstrual, aquelas pacientes com ovário policístico, tá? E aquelas mulheres com endometriose também. Por quê? Endometriose causa frequente, mas ela altera também, ela altera a parte das trompas. Mas o mais frequente eu te diria que é consequências de alterações nas trompas. Por quê? Clamídia é aquela bactéria que mais de 90% das pessoas que têm relações sexuais tiveram contato em algum momento e muitas delas vão, essa clamídia vai chegar nas trompas, vai produzir algum tipo de inflamação e a trompa já muda. Por mais que ela esteja pérvia, ou seja, que o líquido possa passar, ela não fica com a mesma função. E aí o que acontece? Ela perde essa função e ela não deixa que o espermatozoide chegue, não deixa que o embrião, o óvulo fertilizado, o embrião, volte, por exemplo, da gestação ectópica. E cada vez nós vamos adiando mais a idade para engravidar. Adiar mais quer dizer que você talvez teve mais parceiros, por mais que sejam parceiros estáveis, você não usa preservativo, aumenta as chances de infecções e o tempo passa, aumenta a chance também de outras doenças, taxa de gravidez vai caindo com a idade e tudo isto vai somando. Existe hoje um fator importante que não está muito medindo, que é o fator ambiental, que realmente eu acredito que estou vendo muito em pacientes com baixa reserva ovariana, sem uma causa muito frequente. E você fala, qual seria essa causa? Não achamos nem A, nem B, nem C. Será que não é novo estilo de vida, alimentação, refrigerantes? Tudo isto que talvez tenha efeito a longo prazo, que estamos vendo agora, provavelmente daqui a alguns anos nós vamos entender um pouquinho melhor isso.